Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Alice Damásio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o EMEM, que é o Encontro das Mocidades Espíritas de Niterói. E para a gente saber um pouquinho sobre como está sendo organizado o encontro, nós convidamos a Miriam Nascimento e a Larissa Freitas, elas que fazem parte da organização do evento. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Oi, gente. Boa noite. Prazer estar aqui. Pessoal, como é que surgiu a ideia do EMEM? Nosso EMEM é mais antigo do que da época que eu entrei. Eu entrei mais ou menos no primeiro EMEM que eu fui, foi em 2015. Mas ele lá em 2012, 2013, ele já acontecia. E é, na verdade, o resultado de um grande movimento espírita jovem que vem da Comércio, do Polo 10. O grupo que, apesar do Polo 10 estar envolvendo outros seus, essa galerinha da música, essas pessoas que estão ali fazendo esse movimento o tempo inteiro junto com as mocidades, eles começaram, então, a trazer essa vontade da gente unir a todas as mocidades. E, desde então, todo ano, mesmo durante a pandemia, a gente conseguiu fazer, a gente está aí unindo essas mocidades. Inclusive, recentemente, as últimas versões, nós abrimos para qualquer jovem, de qualquer área do Rio de Janeiro, do planeta. Está aberto o EMEM, não só para o pessoal de Niterói. E, Miriam, Larissa, como é que surgiu esse tema? Cuidar do corpo e do espírito. Como é que vocês fizeram a escolha desse tema? Então, tivemos a ideia de colocar para que os jovens também possam escolher, mais ou menos, um tema que possa ser desenvolvido, o que estava mais sendo falado entre eles. E também a escolha foi pelo evangelho, alguns temas. Aí saiu o Sede Perfeitos, que aí o tema foi cuidar do corpo e do espírito. E lembrando também de quão é importante esse cuidado. Então, a gente achou interessante trabalhar isso. E foi um dos temas mais... Tiveram, acho que, mais curtidas. Acho que foi jogado no Instagram, essas escolhas, e os jovens foram interagindo. E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Como é que é feita a construção desse encontro? Olha, a gente, normalmente, a gente já tem os grupos de trabalho, a gente se divide em equipes. Então, a gente sempre faz o estudo do tema, a equipe também estuda o tema, já tem um pouquinho, alguns meses antes, a gente já começa a se programar, para fazer, como é na Comércio também, faz o estudo. E começa, a gente divide em grupos de trabalho. Então, você tem o grupo do pessoal do atendimento da terra, o pessoal do grupo de estudo, das atividades, o pessoal da logística, o pessoal da cozinha e da limpeza. Cada um ali trabalhando dentro do seu núcleo. E dentro das nossas reuniões, a gente vai afinando, vai trazendo ali como que a gente vai trabalhar o EME. Porque o EME teve uma mudança ao longo dos anos. Lá no início, nós tínhamos um padrão de evangelizador trazendo conhecimento para aqueles jovens. Então, se dividiam por idades, por faixa etária, e o conhecimento vinha todo do evangelizador. Porque sentava, fazia alguma dinâmica, era bem legal, bem divertido, mas sempre o conhecimento vindo do evangelizador. Depois, com o tempo, a gente começou a amadurecer a ideia do protagonismo do jovem. O evento não era para eles somente, mas é o evento de jovens. Então, a gente começou a trabalhar o conceito de desconferência. Não tem a conferência do evangelizador. Então, dentro do tema, se preparavam algumas estações que iam explorar esse tema, mas eles tinham algumas regras. A hora que começou era a hora que tinha que começar. Eles podiam livremente escolher aonde eles queriam conversar, formar aquele grupo. O grupo se formava e o grupo começava a conversar, começava a debater sobre o tema. Às vezes, tinha algum jogo, eles jogavam. E o evangelizador só estava ali no apoio. Ele não estava ali para transferir conhecimento, mas o conhecimento ali era coletivo. E havia ali até uma dificuldade no início que a gente teve, tanto a gente de desapegar o papel de conferência, como o próprio jovem com a dificuldade que ele não está acostumado a fazer essas escuras. Ele falou, para onde eu vou? Me guiem. Mas foi bem interessante. A gente ficou durante um bom tempo trabalhando assim, depois alternando algumas coisas com oficina. E não tem mais a divisão de idade. Então, de 11 a 24 anos, eles se misturam e vão trocando lá as informações. Nós também temos um fórum para evangelizadores, normalmente aqueles evangelizadores que vão levar os jovens e precisam passar o dia ali esperando. A gente começou a ter esse projeto de fórum de evangelizadores para também debater um tema no grupo deles. Atualmente, a gente está agora em uma outra versão, mistura de desconferência, convivência também. A gente está aí construindo para esse ano uma nova versão. Mas é basicamente essa estrutura aí que a gente trabalha. Larissa está começando aí, está experimentando o E-MEM também, não é, Larissa? É meu primeiro E-MEM, e eu fiquei sabendo em um fórum de jovens espíritas, também que foi o primeiro, sendo a primeira vez que eu participei. Aí lá, a gente conversando sobre assuntos que queríamos falar, debater, que a gente considera que não é muito falado, mesmo sendo escolhas nossas. Então, a gente conversando, aí surgiu a questão do E-MEM. E eu me interessei e falei, ah, quero saber como é que é isso. Bora participar. Aí falaram que precisava de trabalhadores e tal, e eu entrei. Estou amando. É interessante, né, isso que vocês estão falando para a gente no formato do estudo, porque realmente, desde que a gente tem conversado no programa, quando a Miriam falou que surgiu a partida Comerge, isso é muito comum, né? A Comerge é aquele evento que acaba criando bandas espíritas, eventos espíritas, encontros espíritas, né? Porque é um evento muito especial, bastante desconstruído, bastante profundo e divertido, né? Que o jovem, ele tem vontade de estar ali e é aqueles famosos quatro, cinco melhores dias do ano, né? Que a gente até escuta isso. Então, eu acho que é bastante comum a gente estar vendo esses eventos espíritas até copiando um pouco do que é a Comerge, né? Então, a gente costuma dizer, ah, pelo menos aqui, né, na nossa área, ah, o Conjevita é um dia de Comerge, o E-Mem é um dia de Comerge, outros eventos é como se fosse um dia de Comerge, que a gente se inspira muito no Comerge, né? E dessa nova forma de estudo, eu acho realmente bastante importante, né? E também ficou uma reflexão, por que a gente consegue fazer essas diversas formas de estudo e bate-papo, etc e tal, nos eventos e não no dia a dia das nossas juventudes, das nossas evangelizações, né? Por que é tão difícil e por que, às vezes, a gente deixa só para os eventos esse formato, né? Então, acho que é bastante importante, né? A gente romper com essa ideia que ainda perdura bastante do professor de espiritismo, né? De que o evangelizador é professor, de que o jovem, a criança é o aluno. Não é isso, está todo mundo aprendendo junto. E mais interessante ainda, que no Emem, vocês buscam essa desconstrução também da idade, da faixa etária, né? Não que a faixa etária seja um problema, de forma alguma, mas o quanto é rico também essa mistura de idades, essa busca de interesse, né? De outras formas. Eu lembro, assim, eu era uma das jovens que sofria com faixa etária, né? Não é, ai, sou diferente. Não, não é isso. Mas acho que, às vezes, fazia falta, né? E no meu caso, em específico, os meus amigos mais próximos de juventude eram pessoas mais velhas. Então, a gente tinha que ficar muito separado. Até que uma hora que, né, a juventude que eu frequentava também tinha essa dualidade, né? O grupo da faixa etária e o grupo de interesse, que aí misturava todos os ciclos e tal, né? Então, é isso, assim. Acho que são coisas bastante importantes para se pensar e que esses eventos espíritas, a meu ver, dão essas oportunidades, né? De novas formas de estar ali vivenciando a juventude, a evangelização, né? Então, bem legal. Eu achei interessante, né? Nessa discussão toda que a gente está tendo aqui é como os encontros, eles estão evoluindo. Porque existe uma necessidade, a gente sabe, de chegar até o jovem. E a melhor pessoa para dizer como ele quer o encontro é ele. Então, fazer esse trabalho de descongresso é um trabalho muito interessante. Porque o que acontece? Hoje, o jovem, ele vem buscando algo que o atraia. E nem sempre nós, como evangelizadores, conseguimos atingi-lo sem o conhecer. Então, a melhor forma da gente conhecer é essa. É deixar que ele participe dessa construção dos encontros. A Alice estava falando até da questão do Conde Vita e foi interessante que a gente fez uma prévia também lá no Conde Vita que foi assim, uma prévia que foi feita a escolha do tema pelos jovens. Os jovens é que escolheram o tema que norteou o encontro. Então, é por aí. O protagonismo tem que ser por aí. E vários outros encontros espíritas estão fazendo dessa forma. Então, assim, Miriam, Larissa, vocês estão de parabéns aí por estão sendo protagonistas conhecidas nessa atividade. E aproveitando, também vocês fizeram a escolha da arte que hoje faz parte do cartaz do E-MEM. Como é que foi feito esse processo de escolha da arte? Então, já tem um tempo também que a gente tem buscado. Era aquela coisa que a gente fica ali sofrendo para sair o tema, sofrendo para ver a criação, sofrendo, mas, na verdade, a gente pode construir junto. E a gente teve um ano que foi bem forte, que a gente conseguiu, a gente pediu, fez tipo um concurso de arte para eles fazerem. A gente teve tantas contribuições maravilhosas que aí a gente acabou usando todas. E esse ano, a gente também propôs lá para eles. Enfim, a gente conseguiu construir dentro da equipe, fazer os ajustes e tal. A equipe também participou, do sentido. Então, até a inteligência artificial entrou aí para ajudar a gente a montar e chegar ao denominador comum. Então, assim, é essa questão do pertencimento, de você fazer parte dessa identidade do evento. Então, acho que são coisas que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas se a gente acredita nisso, se a gente acha que isso é realmente essencial, isso deve fazer parte do nosso cronograma, da construção do encontro. Vocês também estão desenvolvendo o protagonismo também em outras áreas. Como é que está sendo feito esse trabalho com os jovens também em outras áreas do encontro? Então, vou passar até a palavra para a Larissa, mas antes de dizer que é um prazer muito grande, por exemplo, estar trabalhando com Larissa e com tantos outros jovens, adultos jovens, porque a gente já tem um tempo que a gente vem dentro da coordenação trabalhando com o espelho, sempre com alguém mais jovem, aquele que acabou de sair do EMEI, que já não tem mais a idade para o EMEI, mas está com o EMEI no coração, e a gente já vem trabalhando isso. E esse ano, subredentemente, a gente tem muito mais gente jovem do que eu já estou no grupo dos idosos. O povo já está bem renovado, então, o pessoal está aí trabalhando em várias fases. Vou deixar a Larissa falar um pouquinho desse sentimento dos outros grupos também. Sim, é muito bom porque você acaba tendo a oportunidade de levar as suas experiências em outros eventos, por exemplo, como é a ENGIE, tem o EG, que é de Itabraí, tem o EGEM, que é de Maricá, e entre outros. E eu já participei de vários, e eu participava desde pequena, porque minha família é espírita. Então, aquele momento de chegar, agora eu vou trabalhar para que seja construído, isso é uma visão totalmente diferente. Eu fico vendo assim, nossa, mas eu nem imaginava lá nos, que lá nos bastidores seria assim, porque eu estava junto com os jovens, com as crianças, e não estava ali interagindo na montagem, na construção. e é muito diferente você ver de fora, e depois você ver de dentro ali como é que é trabalhoso para em um dia ficar aquilo tudo maravilhoso. Não parece que tem esse trabalho todo, você não consegue ver assim, de fora, sabe? É muito diferente, é muito legal, é uma experiência muito boa. Quero até pedir permissão aqui para fazer uma observação, que no ano passado foi o E-Mem, o primeiro E-Mem depois da pandemia presencial, tanto que a gente sempre faz o E-Mem o dia inteiro e a gente fez meio-dia, porque a gente falou que a gente vai fazer onde a gente alcança, né? E foi interessante porque a gente sentiu que precisava investir no acolhimento, que precisava trazer essa conexão do jovem com Deus, com a doutrina, com a casa espírita, e aí a gente fez uma proposta de, no final, a gente fez um projeto de casa espírita, então a gente criou uma casa espírita, eles criaram uma casa espírita, né? E a casa espírita tinha diretoria, então cada jovem lá escolhia lá qual o diretor que ia ser e tinham várias tarefas e era uma tarefa, a gente convidou o pessoal da área de assistência e promoção social do SEU, do 38º SEU, as diretoras foram lá e trouxeram um projeto dentro da obra social dessa casa fictícia em que eles deveriam trabalhar, cada grupo escolheu, vou trabalhar com criança, vou trabalhar com idoso, pessoas em situação vulnerável, situação de rua, e eles tinham que promover ali atividades, né? Dentro da casa espírita e apresentar a diretoria, aí eu quero fazer isso, ah, mas a gente não tem dinheiro, ah, então é justamente isso que o Larissa está falando, né? Como funciona uma casa espírita que às vezes a gente não tem noção, mas foi muito bacana e isso foi até, é comentado até hoje por eles, né? Como eles saíram dali com vontade de fazer muito pela casa espírita deles, sabe? Fazer parte dessa construção. A gente diz, não precisa esperar o futuro, né? Se no presente a gente já pode construir junto. Então, estou feliz de ouvir esse sentimento de Larissa também, de ver como a gente pode fazer o evento junto. Oh, Miriam, você está comentando isso, hoje está sendo justamente uma das maiores conversas que nós estamos tendo no movimento espírita, principalmente nos seus, sobre a questão do jovem, né? A participação do jovem nos trabalhos nas casas espíritas. Porque com a pandemia, né, a gente sabe que houve diversas situações que levaram a afastamento dos trabalhadores, afastamento também dos jovens, né, das casas espíritas. E agora, no pós-pandemia, nós estamos num novo momento. Um momento de praticamente reconstrução. E hoje vem se falando muito sobre essa situação toda, né, da falta de trabalhadores e de como é que é necessário os jovens estarem participando desse trabalho. Então, as casas hoje estão justamente pensando em como trazer o jovem. E são essas iniciativas, né, de protagonismo, de colocar já o jovem dentro da casa espírita, é que fazem com que o jovem, ele se sinta pertencente à casa espírita. E então, esse trabalho que vocês fizeram, que naturalmente vocês estão dando continuidade nesse encontro, dando a possibilidade dos jovens estarem eles mesmos construindo construindo esse encontro, é que cria esse sentimento de pertencimento. E é isso que a gente tem que começar a ter nas nossas casas espíritas. Se a gente quer que o jovem faça parte da casa espírita, a gente tem que abrir as portas da casa espírita, já desde hoje, para que ele faça parte. Não só o jovem, também a criança. Se a gente quer criar esse sentimento de pertencimento, ele começa também na infância. Se a gente não cria na infância e na juventude, como é que a gente vai querer que o jovem esteja ainda mais próximo da casa espírita dentro do trabalho? Então, que a gente faça essa reflexão e possa cada vez mais estar incluindo o jovem dentro da casa espírita. E aproveitando que a gente está falando de juventude, tudo, Miriam, Larissa, como é que está a questão da juventude na região de vocês? E o que algumas vezes leva o jovem a não estar frequentando a casa espírita? O que falta na casa espírita? Temos uma fórmula mágica para resolver essa questão, não é, Larissa? A Larissa citou aqui um fórum da juventude que foi feito na Reunir 9, na verdade. quando se começou a se aproximar ao EREU, nós começamos a perceber que isso era um, como você falou, o assunto que já é antigo esse assunto, mas agora a consequência do que não foi feito está muito mais evidente. E aí as pessoas começaram realmente a prestar atenção. Então, a gente começou a perceber vários comentários, várias questões e tal, e eu fiquei pensando, a gente vai chegar no EREU, vai ficar aquele grupo de adultos falando por que o jovem saiu, o que está falando. Só que a gente, por que a gente não escuta o jovem? Por que ele não fala isso para a gente? Então, a gente propôs fazer um fórum no mesmo dia, era praticamente no mesmo andar, do outro lado, da outra sala, um fórum de jovens onde eles pudessem criar um documento para as casas espíritas, entre eles também. Aí, Larissa pode falar um pouquinho, porque ali tem, depois eles compartilharam com o grupo dos evangelizadores, mas você pode falar um pouquinho sobre essa experiência. Então, aí tivemos alguns jovens, alguns até que frequentam uma mocidade onde eu auxilio também, e eles trouxeram questões, de que, ah, por que que eu, às vezes, falto, eu não gosto de estar? Ou é porque eu fui obrigado pela minha mãe a ir, eu não queria estar mais por questões, ah, eu preferia ficar jogando videogame. Ah, e foi uma coisa que a gente mesmo, entre a gente, questionou, se você poderia estar jogando videogame, por que que a gente não pode trazer os jogos para cá, para dentro da casa espírita? Mas assim, de uma forma que você aprenda, que você possa, né, trabalhar isso, fazer uma coisa que você gosta de fazer em casa, está deixando de fazer porque você precisa ir para o centro, e aí você não quer, quer ficar em casa. Aí falamos essa questão também, falamos da questão do tema, né, porque às vezes são temas repetitivos, temas que a gente já trabalha já, direto, vem sempre trabalhando o mesmo tema, por exemplo, ah, sobre o amor ao próximo, mas aí limita, limita essa questão do amor ao próximo, porque você não trabalha todos os temas que você pode trabalhar com esse tema que é amplo, né, você não fala sobre a sexualidade em geral, assim, né, acaba não falando sobre racismo, acaba não falando sobre vários tipos de preconceitos, vários tipos de situações que vão ocorrendo no nosso dia a dia, porque fica com medo de, às vezes, desenvolver o tema, ah, como é que eu posso falar isso? Então, a melhor maneira de você poder falar isso com o jovem é trazendo pessoas que já estão estudando, trazendo também a visão deles, que eles têm do dia a dia deles, do que acontece, para que você desenvolva, para que você possa saber o que você também vai falar, né, você pelo menos dá, essa chance de escutar o que o jovem tem ali para trazer e poder juntar com o evangelho, porque, tá certo, a gente não pode fugir do tema, porque às vezes Deus escutava isso, ah, não podemos fugir do tema nesse momento, tudo bem, não vamos fugir do tema, mas vamos trabalhar de acordo com o evangelho, com o livro dos espíritos, com a Gênesis, o que que esses livros trazem para a gente, o que que a doutrina traz para a gente sobre tal assunto, né, então, e como podemos trabalhar isso no nosso dia a dia, porque é o que a gente está vendo o tempo todo, e tinha, tem ainda, essa dificuldade, agora que está melhorando um pouco, até porque é com o tempo, né, que a gente está tendo chance de, pelo menos, colocar isso para que seja trabalhado e desenvolvido, mas era uma das questões maiores, né, que pelo menos entre meus amigos, entre os jovens que eu conheço, e aqueles também que estavam presentes no evento, que mais chamam atenção, tem a questão de horário, que às vezes, ah, como estamos, alguns estão na faculdade, aí precisa fazer trabalho, coisas assim, né, por exemplo, eu, aí você tem que conseguir conciliar a faculdade com a casa espírita, né, e isso é difícil, você não deixar, vou tirar esse dia para descansar ou para ir em alguma coisa da faculdade, porque já estou a semana toda cansado estudando, né, ou trabalhando, ou quem está na escola, eu quero descansar no final de semana, então, você conciliar isso também, tem essa dificuldade, aí acaba deixando meio que, ou para lá, porque a maioria não está indo, por exemplo, a maioria não vai pelo mesmo motivo, então, ao invés de a gente reunir, conversar para que coloque um horário que o jovem também possa estar ali, não só o trabalhador, porque que adianta estar o trabalhador e o jovem não pode estar presente, né, por N motivos, mas para que o jovem esteja ali participando também e trazendo sua contribuição, então, foram várias, assim, foram várias questões levantadas, foi bem legal, eu gostei muito de falar, né, A Larissa falou, né, dessas questões, que a gente sempre debate muito aqui, e é isso mesmo, né, e me veio agora na cabeça, quando você falou do horário, Larissa, de que eu acho que às vezes a gente se prende muito ao espaço físico da casa espírita, né, que é super importante, é super importante, mas porque as juventudes também não podem fazer eventos externos, eventos de integração, né, pô, beleza, não deu para eu estar ali no sábado, mas sei lá, né, vamos supor, o vento do dia no sábado, não deu para eu estar ali no sábado, pô, mas domingo de manhã, vamos fazer alguma coisa, domingo de tarde, ou então durante a semana, a galera que tem algum tempo livre, né, eu acho que a gente também, tanto nós jovens, enfim, pessoal da evangelização, nos mobilizarmos para ter essa integração, fora do espaço físico da casa espírita, quanto os facilitadores, os evangelizadores, também darem essa sugestão, né, ajudarem a proporcionar esses encontros, porque eu acho que a integração entre os jovens, a amizade, é um fator muito importante, muito forte do jovem estar, né, na casa espírita, pelo menos para mim, assim, encontrar os meus amigos, depois da juventude, antes da juventude, outro dia, ir no cinema, sei lá, fazer qualquer coisa, uma ligação na internet, eu acho que isso também é importante, né, então fica assim, essa reflexão, né, de toda que a Larissa trouxe, tudo que a gente está discutindo aqui, e me veio agora essa questão na mente também, né, para a gente pensar de que, às vezes, beleza, o Aranho não está dando, mas vamos tentar mobilizar de outra forma? Acho que a gente tentar também fazer esse movimento, né, desse desenvolvimento, dessa amizade, dessa integração também é muito importante, né? E isso justamente cria esse sentimento de pertencimento que a gente vem falando, foi muito importante vocês terem tocado nesse assunto, porque até hoje, infelizmente, ainda tem no nosso movimento espírita, regiões que não veem com bons olhos os jovens se reencontrarem após as mocidades espíritas, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ainda peguei a época de encontro que a gente saía de lá e ia comer uma pizza, eu cansei de sair do Conjevita quando eu era jovem, a gente ia para o shopping, ia bater papo, ia conversar sobre o que a gente tinha visto lá no encontro, mesma coisa com a Erja, eu cheguei a pegar o meu polo de comércio, era assim, a gente tinha chamado Parmê Meérge, saía de lá, ia para casa, tomava um banho, e íamos justamente nos confraternizar, né, enquanto os trabalhadores estavam descansando, os jovens iam para a pizzaria para conversar sobre o encontro, o que eles acharam, essa troca é saudável, então assim, a gente tem que começar também a incentivar isso, eu estou falando isso porque outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, de uma determinada região aqui do movimento espírita, e ele estava contando a dificuldade que ele tem na região, de poder encontrar os jovens, ele é facilitador, os jovens dele, fora da casa espírita, porque vem isso como algo ruim, e não é gente, se a gente quer que o jovem esteja cada vez mais integrado e na casa espírita, a gente tem que justamente proporcionar isso, essa integração, a integração entre as mocidades, dentro e fora da casa espírita, é assim que a gente vai consolidar que o jovem permaneça na casa espírita, e outra coisa que eu achei bacana, que a Larissa falou, e que a Miriam também falou, sobre esse fórum que foi feito dentro do EREU, eu achei uma excelente ideia, e vou copiar para o meu aqui da minha região, infelizmente, esse ano não dá para fazer, porque aconteceu ontem, e não tem tempo, mas eu adorei essa questão de estar trazendo jovem para participar do EREU, porque a gente tem que começar como lideranças espíritas, a justamente incentivar que os jovens participem dessas demandas, participem do SEU, participem do SERGE, enfim, participem de todas essas atividades, porque é uma forma que tem de justamente estar fortalecendo ainda mais esse protagonismo, então assim, eu adorei essa ideia, Miriam, e também gostei desse debate sobre a questão da representatividade no movimento espírita, é necessário sim, a gente tem que ter esse debate sim, nas casas espíritas, acho que inclusive é um tema que deve ser mais abordado, principalmente nas casas espíritas, já que é um tema que não é só para a juventude, é um tema para o frequentador, é um tema para esse novo momento que a gente se encontra, e a gente está aí cada vez mais trazendo esse debate, o debate, mas agora retornando ao Eman, quais vão ser as atrações que vocês estão pensando para o Eman, o que vai acontecer no Eman, o que vocês podem dar de spoiler aqui para a gente? Bom, até essa questão da renovação da equipe que trouxe ideias novas e tal, falei, gente, vamos argumentar para a gente tentar achar num denominador comum, mas achei bem interessante a proposta desse ano, não vai sendo, a gente todo ano faz no Instituto Doutor Marte, que é em Iterói também, que é onde tem a creche do Instituto Bezerra de Menezes, e é um local já cativo nosso, e esse ano eles estão em obra, no mesmo período, então nós conseguimos, através da reunião de conselho, gente, é tão importante, a gente está conectado do conselho, a gente compartilhou essa demanda, imediatamente, o evangelizador, olha, a gente vai, vai fazer isso, envolveu uma casa espírita que a gente quase não tinha envolvimento dos evangelizadores, agora eles estão na equipe, puxando lá a equipe, então vai ser no GEPAR, que é uma casa razoavelmente, fisicamente grande, inclusive está no meio do caminho em relação à região oceânica de Iterói, que normalmente as casas de lá não participam, acaba mais essa parte centralizada, então a gente agora consegue, pelo menos, atender essa região também, e estamos sendo muito bem acolhidos lá no espaço, e aí a gente tem até uma área livre lá, inauguraram uma pracinha, vamos fazer um e-mail nessa pracinha, e aí a ideia é que a gente trabalhe a questão do corpo, da parte física, do físico, do contato, da experiência, na parte da manhã e na parte da tarde a gente vai ter já uma reflexão voltando ao cuidado do espírito, só que a gente vai descobrindo que a gente cuida um pouquinho dos dois ao mesmo tempo, né? E temos aí algumas novidades, inclusive um spoiler aí que eu já vou dar porque já vai sair na divulgação mesmo, né? Nós vamos ter aí trabalhar alguns temas como distúrbio de alta imagem, a questão da eterna comparação que a gente vai buscando, das referências, dos padrões, né? e houve até os relatos, né, de algumas pessoas falando a quantidade de jovens buscando cada vez mais cedo cirurgia plástica para poder fazer os ajustes, né, dentro da sua aparência, enfim. E a gente vai ter aí dois influencers que vão estar dentro do evento, um influencer que é, uma influencer blogueirinha, né, que vai estar ali falando, dando dicas de cuidado do corpo, do espírito e trabalhando, trazendo um pouco essa questão mais contemporânea deles e vai ter um influenciador mais antigo, mas que traz como inspiração Jesus. Então, Paulo de Tarso vai ser o nosso outro influencer, os dois vão andar no evento, vão estar trazendo ali a mensagem de Jesus, né, em relação a esse tema e os dois vão estar circulando, interagindo com o grupo, enfim, e a gente espera aí que a gente possa ajudar nessas reflexões. Tem outras surpresas ainda que a gente está elaborando, né, mas basicamente, assim, é a vivência e a reflexão. A parte da tarde, a parte da manhã vai ser muito divertida, mas a parte da tarde também temos uma atividade muito legal para sair da caverna, para a gente sair da nossa caverna e tentar enxergar o mundo lá fora como ele realmente é, né, assim, do projeto divino que nós somos, né, então, a gente espera aí que eles curtam bastante. Vamos ver. A gente vai tentar buscar, né, esse equilíbrio, tanto de cuidar do corpo e não esquecer do espírito e cuidar do espírito e não esquecer do corpo. Às vezes, a gente acha que cuidar do corpo fisicamente, aparentemente, né, cuidar da saúde, né, do corpo, aí esquece que precisamos cuidar também da saúde do espírito, né, trabalhar a nossa evolução moral, então, acabamos pensando, pesando mais para o lado de cuidar do corpo e esquecemos essa parte. E quando também focamos mais em cuidar do espírito, esquecemos que precisamos cuidar do corpo. Às vezes, não há esse equilíbrio em relação até à questão da alimentação. Ah, vou fazer um jejum até não sei quando, né, e para manter a minha espiritualidade ali mais conectada e esquece que o seu corpo, ele precisa também de cuidados para você conseguir estar também com a sua espiritualidade em dia, né, por exemplo. então, tentar ver esse equilíbrio em relação que não temos ainda tanto, né, tanto os jovens mas os adultos também, e é uma coisa que está chamando muita atenção agora, né, até aqueles jovens que estão buscando mais religiões, né, estão focando mais, e aqueles jovens também que estão buscando academias, que ultimamente, é, a idade dos jovens que buscam academias, buscam cuidar do corpo, cada vez mais reduzidas, tem jovens de 11 anos já entrando para a academia, né, trabalhando o corpo para ver qual é o mais bonito, e acabo esquecendo que não é isso que vai nos fazer menos egoístas, menos, né, menos vaidosos, até que acaba estimulando a vaidade. Esse, inclusive, vai ser um dos desafios do evento, porque a gente vai trabalhar, eu liguei o microfone, os cachorros resolveram, é, trabalhar a alimentação, então, até o cardápio que vai ser construído, vai ser construído nesse sentido, a gente vai trabalhar a questão da sustentabilidade, a questão da nossa relação com o meio ambiente, assim, vamos ter uma meta de produção de lixo, né, para ter, assim, a gente vai fazer essa, regular isso durante o encontro com eles, né, o que que a gente está produzindo de lixo, quanto que a gente quer atingir, ó, é um saco de 100 litros e só, né, vamos ver no final do evento quanto que a gente conseguiu produzir, quanto que a gente poderia ter evitado, porque o meio ambiente também está nesse contexto da nossa saúde, né, então, tentar viver essa realidade, não só ficar falando, mas tentar, na prática lá do evento, a gente tentar trabalhar também essas questões. Não é bem um spoiler, mas vocês também estão com uma, campanha de arrecadação, né, de produtos de higiene, é, isso tem sido comum no E-Mem, foi uma ideia desse ano, porque também é uma novidade bastante importante, né, aproveitar esses eventos para fazer essas campanhas de arrecadação, é claro, aqueles que puderem ajudar. Então, conta um pouquinho para a gente, né, como é que tem sido isso. ano passado, isso começou ano passado, na verdade, quando o nosso projeto foi junto à área de assistência e promoção social, foi um dos focos, né, que a gente trabalhou, a gente já tinha solicitado algumas doações, recebemos bastante doação, e dentro do seu, essa área é muito forte, muito bem organizada, então eles têm uma troca entre eles, de necessidades e demandas, enfim, e aí esse ano a gente pensou, a gente não sabe mais viver sem isso, vamos aproveitar, e aí a gente fez um levantamento junto ao GEPAR, as obras sociais do GEPAR, dos itens que eles necessitavam, né, e aí a gente vai também aproveitar para mobilizar o pessoal. O que eu achei interessante de tudo que vocês falaram é que a pandemia deixou isso de positivo, né, a gente repensar o que que a gente fez durante essa trajetória toda da nossa encarnação, o que que a gente pretende. Eu acho que a pandemia veio com essa função, a gente dá aquela paradinha para pensar o que que a gente está fazendo na vida da gente, o que que a gente precisa melhorar, será que a gente está agindo da forma adequada, a gente está agindo com equilíbrio na nossa vida? Então eu acho que, pelo menos, esse lado positivo da pandemia, eu acho que é isso que a espiritualidade quis, foi isso, é fazer a gente repensar a nossa vida. E nessa de repensar a nossa vida, a gente acaba também repensando a nossa qualidade de vida, né, quantas pessoas começaram a mudar a forma de trabalho, mudaram de emprego, mudaram de residência, hoje a gente vê que tem empresas que estão cada vez mais incentivando que os seus funcionários, eles trabalhem de casa, e isso tudo vem trazendo para as famílias uma qualidade de vida. Então é isso, é a gente hoje pensar no corpo, no espírito, então o encontro, ele vem com essa finalidade, né, o jovem começar a pensar, nesse futuro, o que que ele pretende? Ele tem que cuidar do seu corpo, porque todos nós sabemos que o nosso corpo é a nossa ferramenta, que vai acompanhar a gente até o final da nossa caminhada terrestre, e também cuidar também do nosso espírito, moralmente, buscando, está conhecendo a doutrina, porque como é que a gente vai conseguir, né, estar bem, se a gente não tem o conhecimento da doutrina espírita, que, e com esse conhecimento, conseguir trabalhar aqueles sentimentos mais internos nossos, e fazer com que a gente, assim, auxilie nesse trabalho, fora também da casa espírita, no nosso dia a dia, porque a finalidade do espiritismo, é isso, é trazer toda uma bagagem, para que a gente pratique ela, fora da casa espírita, então assim, o encontro vai estar com um tema muito bacana, gostei muito, vocês estão de parabéns, pela abordagem do tema, e eu queria aproveitar, Miriam, antes da gente encerrar o programa, para que você falasse, parece que vai ter uma atividade com os evangelizadores, como é que está sendo feito esse fórum com os evangelizadores? Durante muitos anos, a gente sempre teve essa necessidade, na verdade eu percebo isso em todos os eventos de juventude, eu acho que a gente tem oferecido muito pouco encontro para evangelizadores, para facilitadores de juventude, porque toda vez que tem um evento de juventude, todo mundo quer participar, quer estar junto, quer ver como é que é, quer tirar ideia, e aí a gente começava a perceber um grupo que leva muitas vezes os adolescentes mais novos e ficam por ali, ficavam por ali, então a gente aproveitou e começou então a trabalhar esse fórum de evangelizadores, que normalmente trabalha o mesmo tema, mas também atende muitas demandas do momento, do movimento espírita da região, e durante um tempo a gente parou com esse fórum, porque a gente estava numa época em que estava difícil de fazer interagir, era um momento de mudança mesmo, quando a gente mudou para a desconferência, havia algumas resistências e a gente teve algumas experiências ruins de interferência do evangelizador junto à experiência do jovem, de ocupar aquele lugar que era de fala do jovem, enfim, aí a gente meio que suspendeu por uma questão, a gente não estava sabendo lidar com aquilo, porque às vezes tem isso, a gente não faz, não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem condições de fazer, mas também às vezes a gente não busca essa condição, e aí ano passado aconteceu de novo, de vários evangelizadores, de casas que não frequentavam o E-MEM, mas que vieram para o E-MEM, e que ficaram lá observando e tudo, a gente encaminhou e tal, mas falou, cara, está na hora de voltar com o fórum de evangelizadores, de acolher essas pessoas, de ouvir, de construir também, de repente, alguma coisa, fortalecer esse grupo, que é muito importante para o movimento espírita jovem. Então, estamos aí, as inscrições são, ler um formulário, então, a ideia é que sejam evangelizadores, facilitadores de juventude, mas também, se aparecer lá um de infância, a gente também acolhe, mas os temas basicamente vão estar voltados para a área da juventude. Miriam, Larissa, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo aqui o Espaço Jovem. Fala aí, Larissa. Agradecer, por esse momento enriquecedor, e convidá-los também para participar do E-MEM, e-mail do E-MEM, vão gostar muito, com certeza. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. A gente é muito grata, pelo apoio de vocês, que estão sempre aí ajudando, não só ajudando, participando mesmo, não é uma ajuda, é uma participação, é um trabalho coletivo, é um trabalho de equipe. Arroba E-MEM oficial é o nosso Instagram, então, lá tem o link da inscrição, tudo explicado direitinho. jovens de 11 a 24 anos, vai ser lá no GEPAR, como a gente falou, que é na região oceânica. E, gente, deixo aqui de coração um recado que eu aprendi enquanto trabalhando na juventude, que a gente não dá espaço para jovem, porque o espaço é de todo mundo. E o jovem, ele entra na casa espírita com o mesmo objetivo que todos nós, buscar recursos para se tornar um homem de bem. Então, ser trabalhador da casa espírita é uma consequência, não é o objetivo principal. Então, que a gente possa acolher esses espíritos da mesma forma que nós queremos ser acolhidos, que acolhemos outras pessoas. e o resto é consequência, são os caminhos, as ferramentas que alguns vão optar, outros não. Não existe vida acadêmica espírita, são escolhas da vida. Então, que a gente possa ter esse olhar mais generoso, mais acolhedor. E isso, gratidão pela oportunidade. Que bom ter vocês aqui no nosso programa. Agradecemos novamente. E fica aí o convite para a galera. participar do E-Mem em 2023, que vai ocorrer no dia 20 de agosto, das 8h30 às 16h, no Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, que é na Avenida Doutor Francelino Barcelos, 333 Piratininga, com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, vão lá seguir o E-Mem Oficial no Instagram, se inscrever. E também não deixem de seguir as nossas redes sociais do Espaço Jovem no Facebook, no Instagram, e nos vemos semana que vem. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Rádio Rio de Janeiro 51 anos, a emissora da Fraternidade.